É hora de alegria, galera! Olha que coisa linda da amizade! Você já viu alguém mais esperto do que ele? Olha lá! Vai, cabeção! Mulherada, olha que gato invocado, olha! Olha o gato, olha! Olha o que é isso, bicho! Olha lá! Olha o gato, bicho! Gato invocado, doidão, gato! Olha lá! Molequinha pequena tem cara de doido, olha lá! Olha o gordinho, bicho! Isso, come bastante bolo, olha aí! Vai se entupir de chantilly, olha aí! Esse é o Cão-Guru, olha aí! Foi trazido lá na Austrália, olha lá! Cão-Guru! Você tá preparado? Quem vai ganhar? Show de bola, hein! Isso é incrível! Pontaria de mestre! Olha, bicho! Olha aí! Olha o gordinho lá! Olha, bicho! Olha onde acertou, meu! Olha lá! Você vai ver como é que é! Ele vai e volta lá! Olha aí, vai para um lado e para o outro, bicho! Olha lá! Agora, às vezes, o cara encara o bicho de frente! Ah, aquela história! Pode brincar um bichinho no... Que isso, meu! Não é possível! Atenção agora, olha aí, ó! Olha aí, meu! Cuidado que vai pegar! Vai pegar lá! Pegou! Ah, não falei? Pegou! É! Sensacional! Presta atenção! Olha o que ele vai fazer! Vai, vai! Cuidado, mané! Cuidado! Errou! Olha que pontaria, meu! Pontaria de craque! O que ele vai fazer é isso? Diretor, moleque! Uh! Nossa, onde pegou, bicho? Olha lá! Olha o tio lá atrás! Olha lá! Olha o desespero! O que ele vai fazer é isso? Isso é incrível! Olha aí, bicho! Olha o cara! Eu nunca mais entro nisso! Olha lá! Olha que brincadeira de jovem inteligente, ó! Será que ele tá bêbado? Não é possível! Ei, fica por aí! Morre um pouco, bicho! Cabeção, cabeção! Olha o tamanho da criança, bicho! A cabeça da figura, bicho! É hoje que eu solto a franga! Eu solto o galinheiro! Olha lá onde o cara tá, meu! Olha lá! Cuidado! Que isso? Tô louco, meu! Ouro, o cara não tira, bicho! Prepare-se! Vem aí a mula voadora! Olha aí! Olha lá! De novo, bicho! Ele foi atropelado pelo outro, meu! E vem aí a dupla! Calção e cuecão! Atenção agora! Olha aí, ó! Olha aí, meu! Olha lá! Radical Animal! Nossa, olha lá! Ele derruba tudo! Acho que ele pensa que vai levar pra casa! Que prêmio! Obrigado, galera! Boa semana! 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 Boa semana!